Fala galera do canal Versace, eu sou o Beltrame e sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui no canal e BDA 4 anos Mano, esse evento ele parou assim o mundo do hip hop e a gente tá aqui pra começar a reagir as batalhas pra vocês Krauk, Kante e Thiago vs Ulusão, Douglas Jim e Nicolas Walter, BDA 4 anos É isso, não vai me enrolar mais, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue Segue o Oficial Versace nas redes sociais, isso é muito importante, meu Beltrame é oficial, tanto do Twitter quanto do Instagram E tem o Oficial Versace pra te seguir também, então fica ligado nessa parada Pra fechar, e-mails nada na tela, se quiser contratar um react, só brotar com o Versace e vambora Assista o react do canal, momento do AD Os cara entrando que nem UFC, meu irmão Zulusão Mano, mano, estilo UFC o bagulho Tadá, ah, é isso Vai caralho, chama, chama os caras, chama os caras Aqui, vem cá vocês aqui, ó, chega aqui, reunião aqui, ó Vou chamar pra vocês três, vou chamar pra vocês três Chega pra cá, Thiago Kroki, o garotinho Vem, vem, vem Os moleques estavam muito hypados também, né Vem, vem, vem É o Bruno, é o Bruno Bora, bora Vem, vem, Cante Os cara do Naceleiro no Cante Aí, o Zulusão nem olha direito pro moleque Tá focado Quem começa? Quem começa? Paré Vem, paré Vem, paré Deu, ímpar Fige um ímpar Desilusão, começa O trio do Zuluzão começa De um lado De um lado Bora, agora vai Dale Mano, o Zuluzão ele faz uma vocalização ali no microfone Treme a areia inteira Solta o beat DJ Solta, solta Joga os tempos E aí Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só para não ver o costume Espirituba está na casa E aí Vai bloco Presta atenção Cusão É hoje que você vai apanhar Para o Zuluzão Então agora eu vou falar a proposta Vai tomar no foco A B20 de bosta Você vem gritando na minha cara Você é um tuzão Sabe que eu vou te faço a metropização Ele está gritando achando que é machão Só quem grita muito Nunca tem razão Cala a boca Sim Ok Ok Essa levantou a bola fácil, né? Tá ligado que o Free Fire agora é easy, quer falar de nacional? Onde é que tá o triste? Papo reto, vem com a lavadora se vê que chega te pisando igual um inseto. Quer falar da HB20, seu cuzão? Será que no porta-mola cabe o doluzão? Pode paga, é a GAP, agora a batalha é eu e você. HB20, seu boizão! Respeita que a plateia tem a ver de buzão! Então toma cuidado, Aquaman! Cê não leva nesse maluco. Você veio de buzão e eu já vou improvisando. Cê vai voltar de buzão, só que cê vai voltar chorando. Aí, sabe que o Tiago, velho, tá ligado? É sempre uma rima boa nesse improvisado. O Tiago sabe fazer muito show, né, cara? Essa aqui é a parada. Claro que a gente já pode ir pra lá, vão até a caixinha. Irmão, se não fosse o quê, ninguém lembrava da sua historinha. Porque você é um troço. Yeah, yeah. A batalha contra o crente, que deselegante, há 13 anos de história, 13 vidas do principiante. Ae, quem me chamou de boy na história? Cê não sabe de porra nenhuma, respeita a minha história. Tá ligado? E olha só. É... Calma. Mas os caras saem, saem rindo, saem rindo. Ah, gostei, gostei. Mano, os caras sabem fazer show. A gente vai falar sobre isso no final. Eu resolvo é com a rima. Ei, ei, ei. Tá ligado? Que a rima agora embrasa. Grau que tua ex-namorada tava aturdendo lá em casa. Então chama, enfia um hype único do outro e quase assim a topé humana. Você viu porque eu não me iludo. Sem disciplina, tem tag, tem airflow e nem conteúdo. É, essa aí foi mó boa. Aí, o Kant perdeu os lados, ó. Atenção ao meu camarada. Também queria enfrentar a obnição e eu nem tô falando nada. Pra mim, difícil. Pra mim, difícil. Vamos que vamos! Krauk, Kant e Thiago mandaram muito bem. Mas o Douglas, o Luzão e o Nicholas também, mano. Vocês mandaram bem. Vamos lá com vocês, família. Bora, bora. Começou. Bora, bora. Começou. Dom. Tom, lawzido! Tom! Tom, lawzido! Com a fulga! Tom, lawzido! É, a galera tá muito com... A galera tá muito com os moleques. Tem como não. Isso é foda. Vamos lá, vai fazer o quê? Mano, essa guitarrinha. Tá na slow usada. Fua nice. Yeah, yeah. Aí, ó, aí. Sua rima é repetida na moral. Ele é Paraguai e você é o lixo na versão original. Tá ligado? Então escuta o que eu tô te falando. Não adianta. Eu só fio. Tô acabando. Essa é a versão original. Olha o grau, que fodão. Do nada ele ficou aqui, de vacilação. Achando que ele ia ser monstrão. Só que você só treme as pernas quando trombo solução. Mano, sabe que agora eu já mando. É muita rima mano, por isso que eu já comando. Isso é de cabelo azul, tá ligado? Incisivo. Parece a tatizagem mais na versão masculino. O Bob VIII tá rasgando. Sua batalha não é comigo, é contra o vício em cocaína. Ah, yeah, 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 yeah. Aqui, ele tá rimando, ele tá rimando o caralho. Resente, porra. Yeah, yeah. Irmão, aqui é resposta e ataque. Por que você fez do que é isso, irmão? Aguenta o baque. Aê, 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 aê. Faça uma refeita, dobradinho. Porra. Ah, ah. Reminei do Paraguai, você se fodeu. Quem mandou essa foi o Joyce. Você viu o fim que deu? Aê! Ah, 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 ah. Aí é foda. Aí não tem... Não, não, não. Essa daí não tem foda. Assim, 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 assim. Você sabe bem que eu sou verdadeiro. E a porra do vício em cocaína eu conquistei com o seu dinheiro. Oh, 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 oh. Tudo bem, mas vamos fazer o disco. O Cante foi bem pra caramba. O cara do mar não quer desafiar pra fazer speed flow. E aê, bocate de pera, oh. E com as voltas sozinho, vai matar o teu triniteiro. Aê, bocate de pera, oh. E aê, aê, aê. Tem mais você? Então tem mais uma de cada. Perdão, perdão. Volta, 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 volta. Volta, DJ, volta, DJ, volta, DJ. Tem mais uma de cada. Vem, vem, vem. Tem mais uma de cada. Uma de cada. Aê, vai cair a parte não. Tem dinheiro não. Uh, 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 uh. E aê, 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 aê. Aí, ó. Cê falou boca de pelo no mic. Eu já resolvi essa treta, otário. Cê quer vim surfar no hype? Na moral, tem mais uma, certo? Aê, ó, aí. Só falou de cocaína esse rapaz. Pra quem já ganhou dois nacional, na moral, Esperava mais. Aê, ó, 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 ó. Aê, ô, ó, 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 ó. E aê? Aê. 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 Aê, na moral, falar de nacional já fica chato. Fica bem tranquilo respeitar esse São Paulo. Olha só essa fita pra entender no detalhe Que seria a dos falsos, pra que ela um sítio sem o raio. Cê falou de pino de pós, cê sabe, eu chego no respeito. Cê tirou uns 20 pino pra limpar mal desse jeito. Aí, tá ligado, mano, sem desmerecer, cê quer o hype porque seu irmão tá mais famoso que você O negócio é que eu tenho rima, camarada Pra quem nunca ganhou o Naspenal, eu não esperava nada Claro que você comprou o pino com seu dinheiro O máximo que cê foi é assistente de banheiro Agora sim, caralho É nóis, é nóis, é nóis Vamos que vamos Salve, salve Com certeza, mano Aí, família Vamos pra votação, certo? Puxa aí, feijão Vamos que vamos, família Por ordem de quem começou, só segundo áudio Barulho pro trio do Krook Barulho pro trio do Zulu 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 Curtin, Tiago e Krook, próxima fase Fica aqui Aí, rapaziada, na humildade mesmo, isso aqui, mano, é um show de hip-hop, tá ligado? É um show de rap Essa parada que rolou com o Douglas Hill foi a maior patifaria, tá ligado? Eu sou o adversário dele e ele tava me atacando Ele ataca e eu respondo, vocês, vocês torcem se a rima for boa, não vai, tá ligado? Porque se nós tá aqui rimando hoje, é por causa desse monstro aqui, ó, que é inspiração pra nós, tá ligado? Prestar atenção, cara Prestar atenção, cara Nós temos respeito, mano Salve, rapaziada É isso Mano Então, olha o que tá acontecendo, tá ligado? Foi uma batalha, a gente perdeu, normal, tá ligado? Mas eu queria deixar uma ideia pra todo mundo, mano Que é, funciona assim, todo mundo que tá aqui rimando nesse octógono, começou na esquina da casa de alguém, tá ligado? Então eu vou deixar uma reflexão, mano Vocês tão gritando, não, nada a ver com a minha batalha, mas vocês tão gritando pro MC que rimou melhor ou vocês tão gritando pro MC que vocês tão torcendo, tá ligado? E o bagulho é o seguinte, mano, tem um Krauk, tem um Thiago, tem um Leozinho, na esquina da casa de vocês Presta atenção nesse bagulho, tá ligado? Então, galera, vocês viram que teve um problema técnico aí no meu áudio no final do React Mas nada que vocês não estejam acostumados, segue o jogo, vamos pra análise, se liga só Vocês viram que tanto o Nicolas Walter quanto o Kant, eles deram um papo no final, eu queria falar um pouco sobre isso E a parada é o seguinte, galera O Kant, ele falou um pouco sobre respeito e eu achei isso muito legal Porque o que ele falou é muito verdade e a gente ontem tava até conversando sobre batalha E a gente falou sobre isso, que é sobre como que a batalha, ela também é um show E o Kant especificamente falou Isso aqui é um show de rap A gente tá aqui pra batalhar e pra entreter vocês Então quando a galera, ela começa a vaiar uma rima Mesmo que a rima, ela não seja tão boa Ou que ela seja ofensiva, assim, no olhar do público Ainda é uma rima e foi o que o Kant falou Quem responde é ele Você não precisa vaiar o MC que tá lá Ainda mais o MC tão respeitado como o Douglas Gintal Isso foi um episódio meio chato E o Kant, tipo, pediu respeito no meio da partida No meio da batalha E depois ainda falou um pouco sobre isso Eu achei muito legal, achei necessário pro público também E eu também queria falar sobre o papo do Nicholas Walter Que foi, assim, não quero tirar de maneira nenhuma o mérito do Krauk, do Thiago e do Kant Por terem ganho a batalha Eu concordo com o resultado Só que o que ele falou sobre hype é um pouco verdade Porque a unanimidade que teve no público pra uma dupla e pra outra É algo que eu nunca vejo nas batalhas Então eu consigo entender completamente que algumas pessoas Elas adquirem reconhecimento por coisas que vieram da batalha Tipo o mercado tradicional da música Fazer shows e coisas do tipo Mas aquilo também é um show de rap E eu entendo que as pessoas, como ele falou Que você torça por alguém que você faça isso Mas você não pode deixar de gritar pra uma rima que você achou boa Só porque era o adversário do cara A gente tem que ter o espírito esportivo E vocês tem que entender qual é o clima da batalha De novo, não tiro o mérito de quem venceu a batalha Eu concordo com isso Mas essa unanimidade pra um dos lados realmente me pareceu estranho Então galera, bora dar uma olhada nessa parada Porque eu acho necessário até pra gente continuar criando melhores shows A gente vê que, pô, teve o empurrão dos ilusões no Krauk e tal Teve vários bagulhos Que como um show é muito legal Então pra que isso continue sendo visto como um show A plateia tem que agir como tal Tá ligado? É um show e é isso, tá ligado? A galera tem que curtir Eles tão lá pra entreter as pessoas E é isso Deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho Me segue Segue o Oficial Versátil nas redes sociais Isso é muito importante O meu é o Beltramo Oficial Tanto no Twitter quanto no Instagram E o e-mail tá aparecendo na tela Se você quiser aparecer aqui no Versátil Esse é o caminho, certo? Até o próximo vídeo Valeu Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti